Olá, bem-vindos ao canal de Receita da Vó Marli. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um lanche pesado que estão de férias agora, estão começando as férias, e eu vou compartilhar com vocês um pãozinho recheado que é maravilhoso para o dia a dia. E antes de eu mostrar os ingredientes para vocês, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bora fazer esse pãozinho maravilhoso, vamos lá! É isso gente, os ingredientes são esses, eu tenho aqui na bacia um ovo já, tirado a meleca, tudo, uma colher rasa de margarina, meia colher de açúcar, porque um pãozinho é salgado, né gente? Aqui uma colher rasa de sopa de sal, meia de açúcar e uma de sal rasa, e uma de margarina. E aqui, três colheres de sopa de óleo, ó. É bem fácil, bem fácil mesmo. Aí vamos dar uma misturadinha aqui. E a água, gente, tem que ser morna. Eu vou usar água, você pode estar usando leite, mas eu vou usar água para ficar bem econômico para o dia a dia de todo mundo. Porque às vezes a pessoa, muitos tem, com a graça de Deus, e muitos tem poucos, né? Então, vamos fazer ele bem simples para todo mundo poder fazer. Aí eu vou usar água e vou usar também, ó, duas colheres de fermento, de pão, ó. E a água é bem morna, 350 ml de água. Bem morninha, ó, vamos jogar junto aqui. Não pode ser quente, se eu jogar água quente ali já era, não vai crescer. Ainda mais que o tempo está meio frio, né? Olha só como é prático. E esses são os ingredientes. E agora eu vou usar a farinha, claro. Já peneiradinha, vou usar os poucos, como de costume, para poder fazer esse pão. E outra, gente, eu vou amassar ele aqui, porque ele é uma massa sovada. Eu vou amassar ele aqui e já vou dar continuidade. Não vou parar, não vou deixar crescer nada. Porque ele vai crescendo fome daí também, né? E ele não é um pão grandão, só assim, que vai ficar grande de forma. É pãozinho, então vocês vão ver. Aí não é necessário deixar crescer aqui na bacia, aquele processo todo, tá? Aí vocês já vão ver a continuidade deles. Aí se você tem uma família grande, faça mais, porque é bom. Você pode congelar depois de assado. Aí você põe no pacotinho, amarra bem, veda bem. Põe no freezer, lá você tem para a semana toda a papiazada. E essa semana, gente, semana que vem, que é início das férias, eu vou estar fazendo coisinhas básicas, assim, do dia a dia, lanche para a papiazada, salgadinho, uma orelha de gato salgada. Eu vou estar fazendo para mostrar, compartilhar com vocês, para dar ideia, porque às vezes as mães ficam meio que sem ideia, porque a papiazada come, né? A gente sabe que eles comem bastante. Então agora nesses 15 dias de férias aí, duas semanas, aí eu vou estar passando umas receitinhas bem básicas para vocês, tá bom? Vamos lá. Não vamos fazer uma massa tão dura, é sovada, é. Mas não fazer aquela que fica tão pesada assim, sabe? Vamos fazer ela mais leve um pouco. Então vamos amassar devagar aqui e dar uma boa mexida nela aqui na mesa e já fazer os nossos pãezinhos. É bem fácil. E lembrando que o recheio, eu não falei, mas o recheio, eu vou estar fazendo, se faz com o que você quiser e tiver. Eu vou fazer com frango. Frango, cenoura e queijo. Aí você pode fazer com salsicha, você pode fazer com o que você quiser, gente. Isso aí é do gosto da pessoa. Já tá dando ponto a massa, ó. Tá soltando a mão já. E se grudar não tem problema. Por isso que eu não gosto de pesar a farinha ou colocar medida tanto de xícara, que às vezes não dá certo, assim dá certo, ó. Aqui tá molhado. É você colocando aos poucos, ó. Só soltar a minha mão aqui, ó. E já tá no ponto a massa. Bem rápido. E vocês fiquem atentos aí no final, vai ter uns abraços, gente. Tô devendo uns abraços com as pessoas ali, ó. Aí eu vou, no final do vídeo, assista até o final. Aí eu vou mandar um abraço pra você, tá bom? Não tem segredo, assim, que nem preciso ficar tanto tempo sovando ela. Claro que tem que alisar, olha aqui, ó. Mas dizer assim que vai ficar uma hora, ou uns 40 minutos sovando, não. Não é necessário. Tanto que eu nem vou deixar ela crescer aqui. Aqui eu vou, cabanhei aqui, eu já vou cortar. E já vamos... Esqueci de ligar meu forno. Vou me retirar um pouquinho aqui e vou ligar. Pronto. Liguei no máximo. Porque com esse tempo frio aí, ó, vou dizer. Mas ele cresce. E ele é um pão que vai ficar bem fino. Aí ele assa rápido. Olha só. Olha o ponto da massa. É esse aqui, ó. Não é aquela massa dura que você sofre pra amassar, ó. Se necessário aqui, você pode pôr um pouquinho de farinha. Eu não gosto muito, mas provável que eu vou ter que pôr. Não tem problema, ó. Agora vamos ao processo. Como que a avó Marli vai fazer esse lanchinho pra garotada de férias aí que... Nossa. Quem tem bastante filho, o que eu diga, né? Eu vou cortar aqui pra poder dividir. Gente, eu vou fazer tamanhinhos assim que eu... Que eu vejo que, assim, não vou fazer exagerado grande. Grandão e nem muito pequenininho. Aí você faz do tamanho que você achar melhor aí, tá? Não é necessário fazer tão grande também, não. Tão pequeno. Ó. Eu vou cortar aqui, ó. Aí eu vou fazer uma bolinha. É bem fácil. Não precisa arrumar muito que depois a gente já vai abrir ela. Ó. É uma massa muito boa de lhe dar. Nossa. Boa demais da conta. Pode ver que ela não tá grudando nada, nada, nada na mão, ó. Vamos reservando elas aqui. Até pode pôr a garotada aí pra ajudar. Essa aqui ficou muito grande. As piazadas aí você vai cortando, amassando. Eles vão enrolando aqui, ó. Dá um certinho pra eles também. Pra poder... Depois eles só se deliciar. Nesse pão. Ó. É bem fácil. Não fica maiorzinho, outros menor, mas... Não tem problema. Feliz daquele que pega o maior daí. Ó. E depois eu não vou caprichar nelas, porque eu sei que eu vou ter que abrir, né? Então... Não é necessário tu alisar bem se fosse pra fazer só assim. Ah, com certeza eu ia salvar bem mais tempo. Ia fazer ela bem mais, né? Mas não é necessário. Agora pra completar essa aqui eu vou tirar um pedacinho das maiorzinhas aqui, ó. E já vamos... Abrir. Ó, renderam... Não imaginei. Renderam 12... 12 pãozinhos. Já untei a minha forma aqui. Não vou enfarinhar nada. É muito simples, gente. Aí, eu vou abrir um aqui e já vou pegar a primeira. Ó. Olha a facilidade de abrir ela com os próprios dedos, né? Na verdade, eu vou pegar o rolo com certeza, né? Mas nem era preciso, porque pensa na facilidade de abrir essa massa. Se você quiser fazer maior, fica à vontade. Pode fazer ele bem grande. Só que daí ele cresce e fica gigante. Esse rolo aqui faz um barulhão. Mas é necessário. Eu tenho outro, mas é muito levinho o outro. Daí eu prefiro, na verdade, esse. Gente, olha isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho queijo. Eu cortei ao meio pra ver como a vó Marli tá econômica demais da conta, ó. A fatia de queijo, uma fatia... Fazer dois sanduíches. Pra economizar, gente. Pra render. O negócio tem que render. E aqui, o recheio, eu vou mostrar pra vocês, ó. Fiz antes, não mostrei. Eu refoguei um quilo de peito cozido, desciado. Uma cenoura média ralada. Uma cebola média cortada em cubos. Um sazon. E uma meia colher de sal, de alho. Um pouquinho de sal, que deu sazon, já tem, né? Aí uma colher de mostarda e uma colher de ketchup. É o nosso tempero. Vocês não fazem ideia do cheiro que tá isso aqui. Aí você pode usar pimentão, você pode usar... O que você quiser usar, fica a seu critério. Eu vou colocar pra não ter perigo de grudar, tá? Porque eu tenho que cortar ela aqui. Vou pegar essa colher de fermento mesmo. Ó. Que nem vocês estão vendo, eu fiz ele pequeno. Eu vou cortar ele aqui. E aqui. Tá vendo, ó? Olha só. Tá cortadinho aqui, ó. Aí eu vou pegar essa delícia aqui. Que não é todo mundo que gosta de alho. O alho é dois termos, né? Ou você ama ou você odeia, né? Então, eu amo. Adoro. Nossa, como eu gosto de alho. Aí você vai pôr o recheio aqui, ó. Gente, eu tô usando a mão. Sem luva, porque é pra casa. E a gente sabe da higiene, né? Então, fique à vontade. Se quiser usar uma luva de borracha, aí tem gente que é meio chatinha, né? Mas, gente, céu que não mata, engorda. Não pode ter luxo. Ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Presta atenção, gente. É bem fácil. É voltar mais pra cá pra vocês verem certinho, ó. As duas aberturinhas aqui. Puxei. Vou trazer essa parte aberta pra cá. Tá vendo, ó? Aí eu guia aqui, ó. Pronto. Encaixou lá. Agora outro, ó. Tá vendo? Olha que prático. Parece que é difícil, mas não é, gente. É muito fácil. Muito. Aí eu vou colocar ele na forma. Aqui. Ó. Eu vou fazer mais um aqui. Pra mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Aí depois eu vou pincelar. Pra poder assar. Vou pegar sempre... Sempre pegando aqueles que a gente colocou por primeiro ali. Não quer dizer... Foi o cenourinho aqui. Não quer dizer. É do tempero. Nossa, o cheiro dá uma fome na gente. Imagina, né? Lembrando que o seu filho ou a sua filha ou quem não gosta de alho, não coloca alho. Não coloca cebola. E a cebola você pode triturar no liquidificador. Tritura no liquidificador a cebola. Mas duvida a criança que não come. Come tudo e vai pedir mais. Não vai nem saber que tinha cebola. Faz pra você ver dar super certo. Porque não é todo mundo que gosta, né? E ninguém é obrigado a comer também, né? Porque imagina... Não gostar e ter que comer é sacanagem. Mas faz aí o temperinho que eles gostam. Esse lanche aqui é perfeito. Vocês vão ver depois de pronto. Você faz o tamanho que você quer. Esse aqui vai dar um pouquinho menor, ó. Aí cortou aqui. Não tem segredo. Não é porque você não tem isso aqui que tu não vai fazer. Corta com a faca. Qualquer coisa. Com a colher mesmo tu pega aqui, ó. Corta. Não deixa de fazer porque você não tem os apetrechos aí, gente. E lembrando que não precisa ser o frango. Pode ser a carne moída. Pode ser queijo e presunto. Pode ser salsicha. Qualquer coisa. Banana, queijo com goiabada. Gente, tem tanta opção misericórdia. Olha só que prático pra fazer, ó. Aí fechou aqui porque não vai escorrer nada. Até vou mexer ali e mostrar pra vocês. É bem sequinho o meu recheio, tá? Ah, eu não coloquei o queijo. Então, daí eu vou pegar o queijo, ó. Esse queijo que tá grande, ó. Mas eu vou cortar aqui. Não quer dizer, ó. Era pra ter posto antes. Eu vou fazer mais um aqui e vou mostrar pra vocês. Põe antes. Aí que eu quebrei aqui, ó. Eita. A avó fala demais e esquece das coisas. Aí eu vou mostrar aqui mais um. Depois eu mostro que eu vou colocar orégano. Quer ver? Eu vou fazer mais um aqui. Como que tem que fazer antes de fechar ele. A gente fala muito e esquece das coisas. A massa bem fininha, né? Ela é bem rápida pra assar. E o forno também. Tu coloca ela lá, desliga o dourador. Se você pôr a forma no forno e deixar o dourador ligado, pode apostar que você vai queimar e vai em cima. E dentro vai ficar cru nas beiradas que a gente dobra e fica cru. Então, ó. Fecha, deixa desligado o dourador. Só liga no final. O cheiro do alho, assim, aparentemente é forte. Quem não gosta, daí, nossa, né? Mas o sabor dele depois, gente, vocês não fazem ideia. E outra, eu não sou muito do industrializado, mas tô usando o industrializado. Porque o meu alho acabou, olha aqui, ó. Tem que ser assim, ó. Antes, entendeu? E eu coloquei depois. Porque isso aqui vai ser pincelado depois. Colocar a dourégano em cima. Delícia, delícia, delícia. Olha só. Pronto. Olha que prático. Aí, gente, eu vou fazer os outros aqui. Aí eu volto com vocês, tá bom? Vou encher as formas. Porque renderam 12, né? Aí, estando pronta aqui, eu mostro pra vocês. Daí eu levo pra sair. Volto de novo com vocês, tá bom? Então, até já. É isso, gente. Ó, vou mostrar pra vocês como ficou aqui na forma. Não é o resultado final, tá, gente? Acabei de colocar ele na forma, ó. Deu duas formas. Uma eu já coloquei no forno, porque é a mesma coisa. Ele vai crescer. Já pincelei com um ovo. Somente o ovo. Não coloquei água nem nada. Aí, coloquei orégano, se você gostar, né? Aí você faz do seu gosto aí, ó. Esse é o gosto da vó Marlinha aqui de casa, tá? Aí eu tô passando a receita da massa pra vocês. E como fazer. Tem vários lanches que eu quero fazer agora pras férias das crianças, que nem eu já falei, tá bom? Então, eu vou assar agora. Volto quando tiver assado, tá bom? Vou deixando aquele like pra mais, tá bom? Daqui a pouco tem abraço pra você. Alguns momentos depois. É isso, gente. Voltei. Já assou os lanches. Ficou maravilhoso. Ficou 35 minutos no forno assando devagar. Lembrando que você coloca ele na forma. Coloca no forno. Deixa só a parte de baixo ligado. O dourador desligado. Até ele atingir o crescimento que você quer. Até o tamanho que você queira. Aí depois você liga o dourador. Porque ele cresceu aquele tanto que você acha que tá bom. Aí você liga o dourador, tá bom, gente? E antes de eu mostrar o resultado do lanche. Eu vou mandar abraço com as pessoas que já tinham me pedido. E eu tinha deixado meio que de lado, né? Mas tá aqui, vou mandar. E quem quiser pode pedir que a vó vai mandar sempre, tá bom, gente? E os abraços de hoje vai pra Jorge Santana de Joinville. Um abraço, Jorge. Zenita de Timbó, Santa Catarina. Abraço, Zenita. Rilda Aparecida da Silva Ventura de Hortolândia, São Paulo. Abração, Rilda. E vai também pra Nadir Piabeta. Piabeta Magé, Rio de Janeiro. Um abração pra você, Nadir. E também pra Elisabeth Dias. Também não sei de onde. Elisabeth Dias. Ela vai saber que pediu. E também vai um abraço especial pra três meninas. Cleusa, Gabi, Alana e Maria Eduarda. Quatro meninas que é de Colombo, gente, no Paraná. Eu conheci essa cidade de Colombo. Eu estive lá faz anos, mas eu conheci. Tinha um familiar meu que morava lá e eu estive passeando aí em Colombo. Beijão, Cleusa, Gabi, Alana e Maria Eduarda. Beijão pro Paraná. E é isso, gente. Quem quiser abraço, pede aí que eu vou mandar pra vocês, tá bom, gente? E o resultado do lanche maravilhoso é esse aqui, ó. Olha como ficou lindo. Lindo, 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 ó. E já tá até soltando a forma. Esse aqui já tá frio, que é o primeiro, né? Olha só que maravilha, que belezinha que ficaram esses lanches. Vale super a pena você fazer pro seu filho, pra você, pras visitas, pra quem quer que esteja. É maravilhoso esse lanche. Pode fazer que dá super certo. As criançada aí de férias, pede pra mãe. Mãe, faz um lanche pra nós. A mãe vai lá e faz o lanchinho. E a criança pede, mãe, eu não quero um lanche, eu quero o lanche. Mas da avó Marlin, olha aqui, ó, a opção. Vai ter várias opções. Vou tá fazendo essa semana, semana que vem. Eu vou tá fazendo vários lanchinhos fáceis, simples, básico, barato e gostoso. Pra sua piazada de férias agora, tá bom, gente? Vamos tirar eles da forma aqui, ó. Esse tá quente, mas esses aqui já tão friozinho. Eu até trouxe pacotinho aqui, porque eu vou congelar alguns daí, ó. Aí, porque é bastante, né, gente? Aí eu coloco, ele pode pôr quente também no pacote, ó. Coloca ele aqui, embala bem, ó. Põe no freezer, ó. Quando você quer, vai lá, retira, põe no micro-ondas, um minutinho. Tá super pronto o lanche pro seu filho, pra você. Pro café da manhã, da tarde, não importa. Deu fome? Tem um baita lanche lá, aguardando, esperando por você. Lá no seu freezer. Olha, nem grudou na forma. Olha só que delícia, que beleza. Super fácil. Esse aqui tá mais quentinho, ó. Mas tá soltando também, ó. Olha como assou super bem, ó. Eu nem mostrei a primeira forma, mas ele assa super bem. Ele ficou no forno aqui em casa. Vocês conhecem a temperatura do forno de vocês? Aqui ficou 35 minutos. Tá? Aí vocês vão ver. Olha, mas assa super bem. Olha que lanche delicioso. E olha como são grandes. Um desse dá uma barrigada, né? Pra vó Marlene não dá, né? Mas quem come menos do que a vó. Olha o tamanho desse aqui, ó. Esse aqui eu acho que eu vou reservar de ladinho já, ó. O tamanho da minha mão. Olha isso. Olha que beleza, ó. Delícia, 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 ó. Top, top, top. Se vocês pudessem sentir o cheiro. Porque eu coloquei. Bom, dá pra ver aí, ó. Bastante orégano. Olha a pratada de lanche, gente. Põe na mesa pra galerinha aí, ó. Nossa. Só alegria, né? Olha isso. Faz um suquinho aí do gostinho deles. E delas. E mandar ver. Tem um queimadinho, mas é do ovo. A parte, eu só, lembrando que eu só passei o ovo. Eu bati bem batido pra não ficar aquele negócio, né? E não coloquei água, não coloquei açúcar, nem leite condensado, nada. Somente o ovo. E fica tudo isso, ó. Lindo, maravilhindo, gente, ó. E é isso, gente. Espero que vocês gostam. Vou pegar o meu grandão. Eu tô passando todos eles assim, mas a minha mão tá mega limpa. Pelo amor de Deus, né? Se a mão da mulher não é limpa, eu duvido qual é o homem que tem a mão limpa. Porque a gente vive na água, presta uma marreca. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. E que vocês se inscrevam no canal. E que ativem o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Que vai ser lanchinho pra galerinha aí, tá? Lanchinho doce, lanchinho salgado. De todo tipo que a vó souber, a vó vai passar pra vocês, gente. Olha isso. E vou quebrar aqui já pra vocês. Tá morninho esse, ó. Olha. Pensa. Quem que não vai gostar um lanche desse? Me diz quem. Que nem eu falei. Não, criança não gosta de alho, cebola. Bata cebola, o alho é mais forte, né? Derretira o alho. Não coloca, coloca o que ele gosta. Mas não deixe de fazer o lanche, tá, gente? Faz aí que dá super certo, tá bom? Beijo, fico com Deus. Até o próximo. Tchau. Ó. Top das galas. Vou ter que comer, vou ter que passar por esse sacrifício. Mas eu gosto. Beijo. Deixa o joinha aí pra nós. E o comentário. Faz comentário, gente. A boca cheia mesmo. Comente bastante, gente. Pra vó ler os comentários. Eu adoro. E o comentário. Tchau. E o塵. Legenda Adriana Zanotto